Alongamento das duas pernas. Subo na cadeirinha, inspiro, abraço os joelhos, solto o ar. Puxando os dois joelhos na direção do peito, levo os braços para cima e as pernas esticadas para baixo. Passo o braço por fora e abraço novamente. Inspiro, solto. Inspiro, solto. Fluindo o movimento. Fecha tudo. Abre tudo. Podemos fazer também dez repetições desse exercício.